Oi! Bom dia! A gente chegou aqui agora no Mercado Municipal pra poder pegar o barco pra fazer o passeio amazônico. Então a gente vai conhecer Boto, a gente vai conhecer o Rio Negro, a gente vai em aldeia indígena. Então o dia promete ser cheio de coisas legais, diferentes. Agora pegar a pulseirinha de acesso pro barco e depois a gente vai tentar tomar café pra ver se acha alguma coisa aqui no mercado pra comer. A gente parou pra tomar café aqui num restaurante que tem em frente o passeio, o cardápio do café da manhã, ó. O pão com tucumã, que é o x-caboquinho, que é bem típico daqui. Dá farofa no café da manhã. Ó, tapiocas, vários sabores de tapioca. Eu vou pegar uma tapioca de queijo e um café com leite. E você? É a farofa com charque com ovo e banana. Que mais? Um tutu de feijão? E uma porção de banana. Ó, o restaurante é uma gracinha, ó. Bem aconchegante. Chegaram o nosso café da manhã. Eu pedi tapioca e feijão palho. Marcelo, tá muito bom, né? Pra tomar o pedido de tapioca com leite, pra dar uma acordada. Uma sala do pedido de tapioca com leite, pra dar uma hora só com os dedos, né? É aí, né? A gente sabe que 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 a gente sabe. Esse é o nosso barco ó. Daqui a pouco ele já sai para o passeio, ainda está um pouco cedo, é 8h20, ele sai às 9h da manhã, mas a gente já veio garantir lugar para pegar lugar bom ali nas pontas para poder ver as paisagens. Gente, o barco tem banheiro masculino, feminino, tem cozinha, tem drink, tem comidinhas, besteirinha, salgadinha, é bem grande. E aí o barco parou agora aqui na plataforma para a gente fazer o mergulho com o boto. Então você entra ali com o colete e eles jogam peixe e isca para o boto vir e as pessoas interagirem com o boto. É um passeio ecologicamente correto porque não agride a natureza, não agride os botos e é controlado certinho aqui pelos órgãos da região. Quando a gente desce do barco tem que pegar aqui a fichinha para nadar com o boto. Aí aqui tem vendendo coisas regionais, tem cafezinho ali de graça, tem bar. E aí você atravessa aqui do outro lado da corrente para fazer o nado com o boto daqui. Estamos aqui vendo o Rogerinho entrar para nadar com os botos. Vamos ver se ele vai nadar com o boto, se o boto vai levar ele. Vamos ver como que vai ser. Olha lá o boto, que legal. Aqui ele vai aparecer. E aí Aqui ele vai aparecer. E agora a gente vai visitar um viveiro de Kirarubu, que é o maior que a gente diz que é o Kirarubu. E a gente precisa pagar 10 reais para visitar o Kirarubu, mas não pode levar o peixe. A gente não pesca em parte, mas não leva. Pesqueou, devolveu o peixe ao viveiro. A gente tem um pouquinho mais e a gente volta para tirar as parceiras. E aqui no mesmo lugar que tem o Kirarubu, tem feirinha de artesanato também, para a gente gastar um dinheirinho, ver o que tem de legal. A gente vai passear lá agora. E aí E aí A gente chegou aqui na Areia Indígena, está uma chuva do caramba, forte demais. E aí não dá para a gente descer no barco por enquanto. Vamos ter que esperar a chuva melhorar um pouco. Aí a gente vai lá para trás. A gente tem umas ocas de palha. A gente pode esperar. A gente tem que chegar lá naquela oca de palha ali ó. Oca, não sei, cabana. Mas aí está chovendo e o pessoal está se arriscando na chuva mesmo. E o medinho de cair. Ah, é difícil subir. Meu Deus. Corre. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu não apoio, nem chego perto, nem faço questão, não gosto. E no passeio, a gente tem a parada para o almoço, enfim, chegamos para a gente se servir aqui, já já eu mostro mais. Ó, eu fiz o meu pratinho ali no buffet, peguei proteína, peguei carboidrato, peguei saladinha, o Marcelo também, ó. A gente almoçou, agora a gente vai fazer um passeio na mata para ver Vitória Regia, para ver a mata de cima de umas pontes suspensas. Kurupira, Kaipora, Sassi, Porong e Purunga, todo mundo na mata. A gente vai fazer um passeio na mata. A gente acabou de fazer um passeio nessa trilha suspensa aqui, no meio das árvores, a coisa mais linda. Visitamos uma árvore centenária, imensa, também linda, e uma área com umas Vitórias Regias. A gente descobriu que elas só abrem a flor, no caso, de noite, não abre de dia, mas estava tudo muito lindo. Daí agora a gente está voltando para o barco, que se eu não me engano, esse aqui é o último passeio do tour aqui de hoje. Daqui a gente vai encontrar um amigo nosso, Felipe, para a gente passear mais um pouquinho, que já não passeou muito hoje. A gente está sem sinal de internet por enquanto, então na hora que chegar lá mais para a cidade, a gente manda mensagem para encontrar nosso amigo. E do nada, no meio do rio, um posto Ipiranga, para abastecer os barquinhos, tem as bombas ali no meio e tudo. E tem outro ali atrás. Os barcos simplesmente param, abastecem e continua o rolê. Incrível. Fim do passeio e eu ainda estou todo sujo, olha, todo pintado. O barco acabou de parar aqui em Manaus, a gente vai descer. O Felipe já mandou mensagem falando que está vindo contra a gente. Daí, se eu não me engano, a gente vai para o outro romezinho agora. Mas foi bom, valeu muito a pena. Curtiu? Sim, muito, curtiu. Março, o dia inteiro, agora são 3h30, já quase 4h da tarde. Valeu, muito, uma pena, chuchuzinho. Olha quem chegou, nosso guia turístico de Manaus, oficial. Trouxe a gente para ir num mirante, a gente já tirou as pinturas da cara. Agora a gente vai passear um pouquinho aqui no centro histórico. Olha, o Fê disse que esse espaço aqui é um espaço novo. Ali dentro provavelmente tem comidinhas, né Fê? Comida, doce. E aqui é mais parte histórica da cidade. E em cima desse prédio que eu acabei de mostrar tem esse mirante aqui, ó, com vista lá para a ponte. Altíssimo. Altíssimo não. Três andares. Mas bem bonito. E ali dentro tem barzinho, chuperia. Ó, depois de todo o rolê a gente passou aqui no Camarada Camarão, que é um restaurante que o Marcelo queria conhecer. Mesmo cansado, o último da viagem, ele quis provar o pastel do Camarada Camarão. Que eu já provei em Belém, é uma delícia. Atacar! Agora chegou o Camarão Apiamontese do Marcelo. É um camarão tipo o Camarão Internacional do Coco Bambu. Mesma vibe. E olha só onde a gente veio parar. No ensaio do Boi Garantido. O Felipe trouxe a gente para conhecer como que é o ensaio do que vai acontecer na festa de Parintins, que é daqui a um mês, mais ou menos. Aí a gente está chegando aqui no lugar. E aí eu vou tentar mostrar um pouquinho de como que vai ser. Olha o barulho. Olha só, tudo vermelho. Obrigado, amiga. Água! A gente deu uma fugidinha de lá da arena porque está um calor. Olha isso aqui. derretendo.com.br A gente foi procurar uma água, mas a fila da água estava maior que a fila do Hopi Hari. Aí a gente está indo buscar água lá fora, na rua. Meu Deus, que calor! Eu vou cantar pra você. Sai do chão, sai do chão! Eu vou, eu vou, a minha que está já tenta começou. Aqui já a galera lá de cima, que a prova tá animada. Chegou o dia, que a gente vai desagafar. De ver se ninguém tá sozinho. Desce e vai morrer. Eita, são uma da manhã. A gente acabou de sair da festa lá do ensaio do boi. E a gente já tá no aeroporto pra pegar o nosso voo, que é duas e meia pra São Paulo. Eu ainda tô suado aqui, a camiseta molhada. Eu nem sei onde é que é o embarque. Onde é? Nesse? Acho que é nesse embarque. Vamos procurar. Bom, enfim, vou procurar o embarque aqui. Aí eu já gravo aqui, que eu nem sei onde é que eu tô. Achei o embarque, gente. Enfim, o Felipe, nosso amigo, trouxe a gente aqui no aeroporto, que é um querido Fê. Sei que você vai ver esse vídeo. Um beijo. Isso é especial demais. Foi o nosso anjo da guarda aqui em Manaus. E agora a gente vai embarcar, né? O voo ainda não sai agora. Mas como eu não sei como é aqui, se é movimentado ou não, a gente vai fazer um tempinho aqui. E é isso. A gente acabou de entrar aqui na sala VIP e eu vim pegar uma frutinha. Vou pegar um danone desse daqui, um grego. Vou pegar morango. Tô com vontade de comer coisa leve, que eu comi muita besteira aqui esses dias. Eu vim uma vez nessa sala, quando eu viajei a trabalho aqui em outubro. Ela é muito boa. O buffet é bem gostosinho. As opções de sobremesa também são boas. As bebidas também lá. Tem banheiro. Tem mais uma área lá pra trás. Ela é grande. Só que ali do lado de lá tá fechado, que eu acho que é porque tá de madrugada, né? Um e pouco da manhã. Gente, olha só os refrigerantes que tem aqui na sala. Tem até o Guaraná Jesus. Água de coco. Cervejinha. Vários tipos de cerveja. Estela, inclusive, que eu gosto. Tem gente que torce o nariz, mas eu gosto. Ela é com 10 águas normais. Acho que vou pegar um Guaraná Jesus. O Guaraná Jesus. E depois de um longo voo de 4 horas, chegamos em São Paulo. E aqui 11 graus. Já tomo até com a roupa de frio já, porque tá uma fria a casinha. E foi muito boa a viagem. A gente amou passar esses 4 dias em Manaus. Eu gostei e voltaria com certeza. Gostou? Ah, eu também. Então, espero que vocês tenham gostado também de ter visto alguns dos registros. Nem sempre dá pra registrar 100%, mas valeu muito a pena. A gente curtiu. E um beijo. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.